Como guerreiros e governantes, os mongóis criaram um dos maiores impérios que já existiu, facilitaram a integração de idiomas, populações e sistemas de crenças, e embora suas realizações sejam reconhecidas há muito tempo, eles também tinham práticas higiênicas únicas. Os mongóis reverenciavam a água a tal ponto que os impedia de perturbá-la ou poluí-la, e como resultado praticavam métodos únicos de limpeza. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre a higiene e as práticas medicinais na Horda Mongol, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! O missionário franciscano Guilherme Robrook viajou por todo o Império Mongol durante o ano de 1250, registrando suas viagens. Guilherme descreveu os penteados mongóis, observando que os homens raspavam as seções do topo da cabeça, ao longo das têmporas e pescoço e na testa até o topo da cabeça. O cabelo comprido nas laterais da cabeça era então transformado em tranças. Da mesma forma, as mulheres raspavam a frente da cabeça ao se casar e deixavam o resto do cabelo crescer. Guilherme relatou, quando queriam lavar as mãos ou a cabeça, enchiam a boca com água, que então deixavam escorrer para as mãos, e da mesma forma também molhavam os cabelos e lavavam a cabeça. Os mongóis veneravam a água, nunca querendo ofendê-la, o que explica o modo como lavavam os cabelos. Gengis Khan ditou que se alguma água tocasse o rosto de uma pessoa e depois voltasse para a fonte de água, essa pessoa seria eliminada. Como ave dos guerreiros, os mongóis eram propensos a ferimentos por flechas. Gengis Khan foi ferido em várias ocasiões, salvo pelos esforços dos dedicados homens que sugaram o sangue de suas feridas. De acordo com a obra do século XIII, A História Secreta dos Mongóis, Quando Gengis Khan sofreu um ferimento no pescoço que sangrou incontrolavelmente, seu criado sugou o sangue. Quando o Khan pediu algo para beber, seu servente foi procurar kumis, uma espécie de leite fermentado e água, que deu a Gengis Khan, evitando a desidratação após ter passado a noite controlando perigosos coágulos. O médico e historiador persa Rashid Al-Din registrou uma declaração que atribuiu ao Khan. Supõe-se que Gengis Khan tenha dito que o exercício de sugar sangue trouxe de volta a centelha de vida que havia partido e ele poderia se mover novamente. A água era sagrada para os mongóis e perturbá-la ou poluí-la era uma ofensa grave e punível. Lavar roupas era proibido e lavar o corpo ou as mãos durante a primavera ou o verão também era proibido por medo de tempestades. No entanto, uma das piores ofensas era se uma pessoa liberasse seus fluidos corporais em um riacho, rio ou qualquer corpo d'água comparável. Os mongóis proibiam estritamente urinar em água corrente ou em uma residência com medo de espíritos ofensivos. Se uma pessoa urinasse intencionalmente em qualquer um deles, receberia a pena capital. No caso de micção acidental, os mongóis eram multados pesadamente e o pagamento era feito para limpar a casa e os pertences da parte ofendida. Mas até que essa limpeza ocorresse, ninguém ousaria entrar na habitação ou tirar algo dela. De acordo com o IASA, uma coleção de regras e leis articuladas por Gengis Khan, os mongóis eram proibidos de lavar roupas em água corrente. Alguns estudiosos interpretam o mandato para se aplicar apenas durante tempestades, mas Guilherme de Rubruck pensou que era por medo de que lavar as roupas causasse tempestades. Guilherme escreveu Eles nunca lavam roupas, pois dizem que Deus ficaria zangado com isso e que trovejava-se e as pendurasse para secar. Eles temem extraordinariamente o trovão. Todos em suas moradas envolvem-se em um feltro preto e assim escondem-se até que a tempestade passe. Sua aversão a lavar roupas era levada a sério e os que eram pegos eram espancados. Em vez de lavar, o Khan esperava que seus companheiros mongóis usassem a mesma peça de roupa até que ela se desgastasse. Duas coisas incomodaram Guilherme Rubruck quando ele visitou os mongóis. A primeira foi a barreira do idioma, que o impediu de pregar o cristianismo com eficácia. A segunda foi a proximidade com ele, que os mongóis esvaziavam o intestino. Guilherme relatou que Os companheiros mongóis foram tomados pelo desejo de esvaziar o intestino. Eles não se afastaram de nós mais do que se pode jogar um feijão. Eles fizeram suas imundices bem ao nosso lado enquanto conversavam. E muito mais eles fizeram, o que foi vexatório além da medida. Quando os mongóis atacaram Chiang em 1274 em seus esforços contra a dinastia Song, um dos guerreiros foi atingido por um projétil machucando seu ombro. Depois de ser novamente atingido por uma flecha, Baiyang, um dos comandantes de maior confiança de Kublai Khan, ordenou que alguém abrisse a barriga de um búfalo e colocasse ele dentro dela. Depois de um bom tempo, então, ele sobreviveu. Tanto búfalos como bois eram usados porque os corpos forneciam calor para salvar vidas. A importância de pastorear animais também indica que a prática provavelmente era reservada a homens de alto escalão. Os mongóis não lavavam muita coisa. Quando comiam, suas mãos ficavam cobertas de sujeira, graxa e gordura de carne. Tudo eles esfregavam em suas roupas, que também raramente estavam limpas. A gordura animal espalhada em suas roupas, no entanto, ajudou a proteger os mongóis dos climas extremos ao longo das estepes da Ásia Central. Era prática comum os mongóis cobrir suas roupas exteriores com gordura e graxa para torná-las à prova d'água e do vento. Se eles lavassem suas roupas, isso teria removido a camada protetora. Mas os mongóis tinham outras práticas de limpeza. Guilherme de Rubruck relatou, todas as coisas que são enviadas à corte eles levam entre as fogueiras e para isso retém uma certa parte delas. O fogo era para os mongóis um intermediário entre o céu e a terra, aquele que preparava sua comida, aquecia suas habitações e por fim limpava todas as coisas de elementos nocivos. Quando o Frei John de Pian del Carpin visitou a corte de Cuyucan durante o ano de 1240, foi-lhe dito Não tema, nós apenas o fazemos passar entre esses dois fogos para que não pense algo prejudicial a nosso senhor, ou se você carrega algum veneno, pois o fogo removerá todo o mal. Os mongóis acreditavam que o engasgo durante uma refeição era causado por algum tipo de demônio, um que precisava ser eliminado. Se um indivíduo se engasgasse com um pedaço de comida e o cospisse, a infração era dupla. A pessoa não apenas desperdiçava comida, mas também poluía a casa onde estava comendo. Segundo o Frei John de Pian, se alguém pegasse a comida e não podendo engolir cospi-lo fora, um buraco era feito sob a habitação e o indivíduo seria arrastado para fora por esse buraco e eliminado sem piedade. Esses foram alguns métodos higiênicos e as práticas medicinais na Horda Mongol. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!